Para mim é uma satisfação participar desse evento, porque através dele eu estou me especializando, eu sou formado na área e tal, eu estou conhecendo vários amigos, várias pessoas diferentes que trabalham na área, que podem me dar opiniões diferentes, conhecendo as tecnologias através das oficinas, das capacitações. Isso daqui para mim é maravilhoso, é um evento mundial, é uma satisfação para quem tem a oportunidade de estar aqui nesse evento. Espero que aconteça muitas vezes no Brasil e que o nosso aqui seja divulgado muito bem nos outros países do mundo, porque o nosso país merece toda essa tecnologia que faz bem a sociedade e o mundo digital. Obrigado.